O assunto de matemática será sobre ângulos, presente na página 114, tá? Como você já sabe, chamamos de vértice cada encontro de linhas marcado por um ponto. Ou seja, nessa imagem aqui, o vértice é este encontro entre essa linha e essa. Chamamos a abertura de um vértice de ângulo, que é medido em graus, cujo sinal é usado com a bolinha, tá? Os ângulos podem ser retos, agudos, obtusos, rasos ou de uma volta. As figuras abaixo possuem ângulos retos, tá? Todo ângulo reto é representado dessa forma, um quadrinho e uma bolinha no meio. Nos outros polígonos, os ângulos podem ser maiores ou menores do que o ângulo reto. Quando ele é maior que o ângulo reto, a gente chama de ângulo obtuso, certo? Que vai de 91 graus até 179 graus. Ângulo reto, ele vai representar 90 graus, exatamente 90 graus. O ângulo agudo, ele é menor que o ângulo reto, ou seja, ele é de 89 graus, certo? Até 1 grau. Ângulo raso é exatamente 180 graus, representado igual à figura. E o ângulo de uma volta, que equivale a 360, tá? Bom, amores, qualquer dúvida, no WhatsApp.